Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui completamente natural, no sentido de também nosso cabelo. Vocês estão vendo que meu cabelo hoje tá natural, gente? Já vai tá aqui no canal, né? Vou mostrar pra vocês como é meu cabelo natural, então vou falar tudo sobre meu cabelo, vou deixar aqui em cima pra se vocês quiserem assistir, tá tudo lá. E como é verão e eu estou sem saco de ficar mega produzida, eu hoje resolvi fazer uma make do sem saco pra vocês, porque gente, esse calor tá sendo uma das coisas assim mais difíceis do mundo fazer uma das coisas que eu mais amo que é maquiagem. Então hoje eu trouxe vocês pra salvar vocês indícios que vocês não queiram tanto fazer maquiagem, do dia que vocês estão meio que sem saco de fazer maquiagem. Se você é novo no canal ainda não se inscreveu, não esquece de se inscrever porque vai vir várias coisas bem legais. E não sei, eu tô bem gostando de mim hoje sem maquiagem, gente. Pode ser que eu assista esse vídeo e fale, nossa. Vou começar então aplicando o corretivo. Esse aqui é o Fit Me da Baby Lean e ele funciona bem pra mim. Ele tem uma cobertura assim bem grossinha e eu sinto que ele cobre bastante, sabe? Ele não é um corretivo iluminador, mas não necessariamente você precisa aplicar base pra ficar com a pele primária. Você pode aplicar um corretivo e corrigir todas as suas... corre... é... imperfeições. O corretivo é muito importante na hora que você for aplicar, não aplicar só assim, bem de leve embaixo, sabe? Porque isso não vai adiantar basicamente nada, não vai corrigir todas as suas imperfeições. Então o ideal é aplicar o corretivo fazendo um triângulozinho. Essa é uma das melhores coisas porque vai corrigir realmente a sua olheira. Vou pegar essa esponjinha aqui da David Box. Essa aqui já tá bem sujinha, mas funciona pra tudo, então tá mara. Pode continuar usando. E eu vou espalhar todo isso. O corretivo você tem que espalhar dando algumas batidinhas, sabe? Porque senão não vai adiantar nada. Você vai tirar o produto e não vai deixar ele lá. Então você tem que deixar ele lá pra pele ficar mara, gente. E olha como ele é bem concentrado. Eu gosto dessa esponjinha também. É porque ela consegue te dar uma precisão assim que não fica com aspecto de massa corrida na cara, sabe? Ela deixa o rosto mais suave, uma maquiagem mais levinha, que é o ideal pro verão. Pele pronta com só um pouquinho de corretivo. Agora eu vou pegar um pó pra selar e eu vou pegar o pó da Fit Me. Eu ainda tô com um tom 110. Eu uso ele muito. Eu vou passar em todo o rosto porque a minha pele é oleosa, mas é só pele foseca, mista e tal. Não tem necessidade. Você pode aplicar só na zona T que super funciona e fica mara. Agora é só pra dar uma fresh assim no olhar pra ele ficar um pouquinho mais iluminado. Essa sombra aqui da paleta da Debalm. Mas você pode pegar qualquer sombrinha que seja assim, sabe? Bem clarinha. E eu vou aplicar em toda a pálpebra. E assim, pra ela ficar mais pigmentada, você pode dar ou uma cuspidinha, que funciona super, ou molhar uma água. E olha, ela fica muito mais pigmentada e ela fica com um brilho como se fosse molhadinha, sabe? Principalmente essas assim que são mais champanhas. Agora eu vou pegar esse blush aqui marrone, da quem diz Berenice. E ele funciona pra mim tanto pra usar como sombra, como pra usar como pintor. Eu vou pegar esse pincel assim de esfumar e bater um pouquinho na pele pra tirar o excesso. E aí eu venho aqui no cantinho externo e dou uma leve afofadinha aqui. E vou marcando o côncavo bem levinho pra ficar bem natural. E vocês viram, eu passei só duas sombras e o efeito fica bem legal, fica bem glow. Você pode passar também se você quiser um efeito assim melhor. Pode passar um lapizinho assim, bem, só pra esfumar um pouquinho que vai ficar bem marido. Vou pegar o blush ainda e vou fazer o contorno do meu rosto pra ficar com uma cara bem bronze. Tiro um pouquinho do excesso também, porque senão nada de chinelada na cara, né galera? Marco dois dedinhos na bochecha porque é a distância que deve ficar o contorno. Agora com esse lápis aqui de sobrancelha da quem diz Berenice, eu vou corrigir minha sobrancelha e também vou aplicar na linha d'água. Destaco o olhar, deixa o olhar assim mais vivo, sabe? Mais aberto. Vou aplicar um blush que ele já tem luminosidade, esse aqui é o Hot Mama da The Balm. E aí eu não vou aplicar iluminador. Vou aplicar essa máscara aqui da Revlon, que ela deixa os cílios alongados, sabe? Dá um efeito bem bonito. Vou aplicar esse Baby Lips aqui da Maybelline, que ele já tem uma corzinha e aí fica bem bonito. Eu nem preferi usar assim mais confortável, sabe? Numa textura mais de gloss. Olha como fica bem natural. No necessaire você pode economizar, gastar uma necessaire assim bem pouquinha, levar pouquinhas coisas e essas pouquinhas coisas fazem uma make incrível. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Até lá!